Os jogos de briga de rua são parte do grande legado que os videogames trouxeram para nós, cara. Na era ali do Super Nintendo, do Mega Drive, eles estavam bombando com clássicos como Capitã Comando, Turtles in Time, tinha aquele jogo maravilhoso também chamado Streets of Rage Final Fight. Cara, é tanto jogo que eu vou ficar aqui um dia inteiro, se for ficar falando cada jogo que saiu daquela época, cara. Mas uma coisa que infelizmente aconteceu é que conforme os anos foram passando, as nossas memórias foram ficando lá com aqueles jogos, só que novos jogos não foram saindo. Eles foram tentando mudar de gênero, quando ficou em 3 eles não conseguiram mais fazer um jogo legal e praticamente estão mortos hoje os jogos de briga de rua, com exceção de algumas franquias. Mas nós aqui da Joinville Games somos legais e vamos trazer para você hoje aqui, que é fã desse estilo de jogo. Uma lista maravilhosa com os 5 melhores jogos de briga de rua do Playstation 4. O primeiro jogo da nossa lista é ele, Yakuza Kiwami 2. É pessoal, o Playstation 4 está recheado de jogos da franquia Yakuza, que é uma das poucas franquias que mantém esse espírito dos jogos de briga de rua ainda vivos. Mas eu vou recomendar aqui para vocês o Kiwami 2, porque ele é o jogo que tem a melhor gameplay da franquia. Ele tem a gameplay baseada lá no jogo 6, no Yakuza 6, só que o que ele faz é que ele consegue trazer essa história lá do segundo jogo de volta. Ele é um remake com as novas mecânicas de jogo que foram introduzidas no Yakuza 6. Então vou recomendar ele por causa disso, porque o sistema de luta dele é maravilhoso. Mas Yakuza não é só porrada, ele também tem karaokê, tem corrida de carrinho em miniatura, tem concurso de dança. Cara, tem muita coisa para fazer no Yakuza, mas no geral ele é um jogo sobre a máfia japonesa e que você tem que passar ali com a história do nosso querido grande Kiryu e conquistar ali o seu respeito, geralmente de volta e salvar muitas pessoas, como a gente já está acostumado nos jogos aí, jogos e qualquer mídia que tem a Yakuza no nome, né pessoal? Então é excelente, recomendo demais pela história, pela quantidade de coisas que tem para fazer e principalmente pela briga de rua que é de extrema qualidade. E em segundo lugar eu vou dar uma roubada e vou botar aqui Batman Arkham City. Sim, o Batman Arkham City não saiu primeiramente no Playstation 4, ele é lá do Playstation 3, mas eu vou colocar ele aqui porque ele está disponível, você consegue jogar ele no Play 4 e ele é, para mim, o melhor jogo dessa franquia do Batman aí, do Batman Arkham e é também uma obra de arte no esquisito de porrada de rua. Não tem, acho que um jogo recente aí que consiga representar tão bem um super-herói aí nos videogames e esse jogo conseguiu fazer isso, dando para a gente realmente o sentimento de que você é o Batman dando soco e um monte de gente que não sabe, não tem a mínima ideia de como lutar, os caras são só um maluco e querem te matar. Então você sente aquele poder, sente aquele controle que o Batman tem de ser um gênio das artes marciais, cara. E é uma experiência única, você tem que jogar para conhecer. E também, igual eu falei antes do Yakuza, o Batman Arkham City não tem só isso, tem várias outras coisas para fazer, você pode aí ser um detetive igual o Batman, você pode dar uma boa voada aí pela cidade, é muito divertido voar pela cidade e tem mais a 200 milhões de minigames lá para você encontrar as charadas do charada, cara, os pontos de interrogação que ele deixa pela cidade. É maravilhoso, eu fiz 100% desse jogo e eu recomendo a vocês que façam o mesmo porque é divertidíssimo e a briga, cara, olha, que briga bonita que é desse jogo. O terceiro jogo da nossa lista é ele, Sleeping Dogs. Outra roubadinha porque é outro jogo que saiu lá no Playstation 3, não é do Play 4, mas saiu aí a Definitive Edition do Playstation 4 e é maravilhosa. Sleeping Dogs, para quem não sabe, é como se fosse um jogo misturando aí Yakuza e GTA. É isso aí, você tem aquelas porradas do Yakuza, o sistema de luta na verdade também lembra um pouco mais o Batman do que o Yakuza, mas eu digo Yakuza porque é da máfia também, tem todas aquelas coisas, apesar de ser a máfia chinesa dessa vez, então é bem diferente, mas cara, é maravilhoso, é sensacional e você ainda tem toda essa porradaria maravilhosa do Sleeping Dogs junto com um sistema de roubo de veículo e tal, igual tem no GTA, só que tem uma coisa a mais, que você consegue subir nos carros, pular nos outros carros, subir na moto, subir com golpes de Kung Fu ali, cara, é maravilhoso, é como se fosse um filme do Jet Li, vou botar o Jet Li e não o Jack Chan porque não tem graça, Sleeping Dogs é um jogo sério, ele não tem humor, é como se fosse um filme do Jet Li e você ainda pode roubar carros no meio do filme, cara, é maravilhoso, espetacular, se você não jogou, jogue, porque cara, o sentimento de você dar porrada nos outros como um Jet Li fodão, é muito foda do Sleeping Dogs. O quarto jogo da nossa lista é ele, Judgment. Sim, e ele não é Yakuza, mas ele é na mesma engine do Yakuza. O Judgment é um jogo novo aí que saiu no PlayStation 4, uma franquia nova que foi criada pelo mesmo estúdio da galera do Yakuza e ele utiliza praticamente a mesma base do Yakuza, como se fosse o mesmo jogo, só que com uma história e uma, diria, uma intenção diferente. Ao invés de você ser aí um bandido, né, como você é no caso do Yakuza, você agora é um detetive particular e você tem que ir atrás das pessoas e investigar aí as coisas que elas te pedem, cara. Então é show de bolas, além de ter toda aquela mecânica do Yakuza, que vocês já sabem que é maravilhoso para um jogo de luta, de briga de rua, você tem esse sistema de você ter que investigar as pessoas, você tem que seguir elas, observar, descobrir quem é aquela pessoa. Você tem só a foto, então você tem que ir lá, olhar para a foto, olhar para a pessoa, descobrir que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, seguir ela depois e fazer tudo aquilo que você tem que fazer baseado nas missões que o jogo te apresenta. Então é maravilhoso, combina isso que eu falei, combina porrada e ainda um jogo de detetive, é sensacional. Por favor, jogue, cara, para que tenha mais jogos aí, mais sequências de Judgment, que é fenomenal. E o quinto jogo da nossa lista é ele, The Warriors. É, vocês perceberam que essa lista é praticamente completa de roubalheiras, né, cara? Tirando o Judgment, todos os outros jogos são ou remakes ou jogos que saíram em outro console e o PlayStation 4 tem. Então é isso que a gente vai encerrar aqui. O Warriors é um jogo do PlayStation 2, mas que é maravilhoso, baseado no filme de mesmo nome, cara, filme lá dos anos 70, de porradaria de gangues de rua, cara. E é isso, cara, é isso que o jogo se mantém. Eu já trouxe o gameplay dele aqui, já botei ele em outras listas e ele é fenomenal. Você vai com a sua gangue, que são os Warriors, dá porrada nas outras gangues, passando por várias e várias situações do jogo, cara. É espetacular, a história é muito legal, muito divertida, a dublagem é muito boa. Apesar de ser em inglês, né, não tem a dublagem em português, infelizmente, mas mesmo assim a dublagem em inglês é do filme original, cara. Então é muito da hora. Faz os dois, cara. Vai lá, joga o jogo, assiste o filme. Tanto faz a ordem, só faz os dois, porque são duas experiências que você precisa ter e são duas experiências espetaculares. É muito bom dar porrada e é muito bom assistir os Warriors dando porrada nos outros. Mas então é isso aí, pessoal. Hoje aqui nós, a Jovem Video Games, fizemos um bem para a sociedade e mostrando para vocês aí jeitos que você pode bater nos outros sem bater nos outros de verdade, né, cara? Então se você está bravo, está nervoso, quer descontar sua raiva em alguém, joga em algum desses jogos aí que a gente te mostrou para você poder descontar isso aí. E imagina que você está batendo na pessoa que você quer, mas lá dentro do videogame, né? E além de tudo isso, você pode fazer isso sem machucar sua mão, sem machucar sua cara e sem sofrer processo pela outra pessoa e nem ir preso. Então eu acho que vale muito mais a pena você fazer isso aí. Ah, e ainda assim com muito mais estilo, né? Porque os caras do videogame sabem lutar bem melhor que a gente, né? Convenhando. Mas então é isso aí, pessoal. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar nos comentários aí o jogo que você acha que faltou aqui. É difícil esse tema, cara. Foi difícil aqui a busca que eu tive que fazer, mas deixa aí nos comentários. Talvez eu tenha esquecido algum outro que você ache muito legal, beleza? Também não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação. E não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todos os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games. E, óbvio, seguir as nossas redes sociais para você não perder nada que nós postamos aqui no canal da Joinville Games e também no nosso blog e nas outras redes, beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. E também... Tchau, tchau... Tchau, tchau...